Musa da Beija-Flor de Nilópolis, nome? Elaine Lima Idade? 38 Como é que você começou a sua vida no mundo do samba? Bem, influenciada pela minha mãe, aos 10 anos de idade comecei na ala Mirim E daí passei por várias alas da comunidade, passista E fiz de tudo um pouco, e hoje eu sou destaque da escola e musa Desde quando você é destaque da Beija-Flor? Desde 2006 E de lá pra cá, qual foi o melhor destaque pra você da Beija-Flor de Nilópolis? A sua roupa, pra o que mais te emocionou? Foi o ano que eu vim representando um orixá africano, Oxum, no Enredo Áfricas, em 2007 Foi um espetáculo e eu nem imaginava tanto sucesso E esse ano, como é que vai ser o teu destaque, a tua roupa? Eu venho na última alegoria, encerrando o carnaval É uma fantasia futurista que representa as redes sociais Deixa uma mensagem pra comunidade de Nilópolis pra esse carnaval que tá chegando Queridos amigos, irmãos, a família Beija-Flor Olha, vocês tão lindos, nós estamos lindos, maravilhosos Cantando samba perfeitamente, um samba fácil Um samba maravilhoso, que foi unanimidade, né? Que nós escolhemos Então, força, fé E vamos que vamos Campeão do Carnaval Super Rádio Tupi